Oi, boa tarde para todos vocês. Hoje eu vim falar sobre esse aplicativo aqui, ele é muito bom esse aplicativo para visualização, eu uso ele só para visualizar, só para ter mais pessoas visualizando os meus vídeos. Aqui são os vídeos das pessoas que eu vejo, as pessoas que postam os seus vídeos lá na plataforma YouTube, elas também compartilham os vídeos dela aqui também, tá bom? Aqui, ó, são a campanha, né, dos vídeos que eu posto lá no meu canal, que é todos os vídeos que eu posto lá no meu canal, tá aqui, esses nomes aqui são as pessoas, que são as pessoas que vêm aqui, né, ver o meu vídeo. É, que é 22 pessoas viram o meu vídeo, tá bom? Aqui, ó, cadê? Aqui tem a minha live, que eu fiz hoje, essa aqui, ó, a minha live que eu fiz hoje, tá bom? Aqui, gente, se vocês quiserem botar o vídeo para rodar sozinho, sem você ficar vindo aqui toda hora para botar o vídeo para rodar, vocês apertam aqui, gente, nessa setinha aqui, ó. Deixa o vídeo aqui rodando, tá? Não tem mistério nenhum, é super fácil usar esse aplicativo, tá bom? Por isso que eu tô fazendo esse vídeo, pra poder também ajudar vocês, tá? Porque eu sei que tem gente aqui precisando muito que os seus vídeos, né, sejam visualizados, porque eu sei como é que tá difícil aqui na plataforma a gente ganhar visualização. Então, esse aplicativo aqui ajuda muito, tá bom? Até nas lives, quem faz live, pode botar a live de vocês aqui, tá bom? Bota aqui, ó. Aqui, ó, vai sozinho, ó. Vai rodando sozinho. Aqui são as moedas que vocês vão ganhar, tá bom? E tem 63 segundos que você vai ter no vídeo, o vídeo rodando, né? Aqui são os inscritos que eu não recomendo, tá, gente? Não peça inscrições no canal de vocês. E também joinha, não peça também joinha, porque vocês vão perder os inscritos e o joinha de vocês, tá? Aqui as pessoas vão ver, né, o vídeo de vocês. Aqui é a campanha, tá? Do vídeo de vocês. Mas pra isso, galera, vocês têm que ganhar a moeda, tá? Aqui nesse mais aqui, vocês vão adicionar um link do canal de vocês. Eu vou aqui, ó, entrar aqui no meu canal. Deixa eu rodar aqui, que vai pra poder entrar. Hoje a internet não tá ajudando muito. Bom, entrou aqui no meu canal, eu vou escolher um vídeo, tá? Deixa eu ver aqui um vídeo aqui, pra poder botar lá. Vou escolher esse vídeo aqui, que tem 70... Deixa eu ver aqui. Não, não é aqui não. Ai, meu pai do céu. Vou botar esse vídeo aqui. Vou apertar aqui, compartilhar. Copiar link. Vou aqui adicionar esse link aqui. Adicionei. Esperar. Bom, galera, rodou. Aqui, ó. Vocês vão escolher... Se você quiser 10 visualizações, você bota 10 visualizações. Aí vai ter 10 pessoas, né? Que vai visualizar os seus vídeos. Aí que tem 50, tem 100. Tem 200. E por aí vai. Tá bom? Aqui, ó. Aqui são quantas visualizações que você quer. Aqui eu vou botar aqui, ó. 10 visualizações. Vamos lá. Adicione. Pronto. Vou apertar pronto. Aqui... Já tem muita... Eu já tenho muita campanha. Entendeu? Por isso que mandaram essa mensagem pra mim. Porque tem muita campanha. Minha campanha tá cheia. Aqui, ó. Tá cheia aqui, ó. Eu só fiz esse vídeo aqui pra explicar a vocês, tá? Como é que faz. Pega o vídeo lá do seu canal, copia e bota aqui. Aqui, ó. Bota aqui. Adiciona aqui. Aí aperta aqui adicionar. Só você escolher quantas visualizações você quer. E pronto. Tá bom? Não tem mistério nenhum, gente. Nenhum mesmo. Aqui, ó. Tá passando aqui, ó. Aqui vai passando sozinho. É aqui, ó. Você aperta aqui nessa setinha aqui, ó. Que vai sozinha. O vídeo vai sozinho. Todos os vídeos vai sozinho aqui, tá bom? Não tem mistério nenhum, tá, gente? Eu espero que eu tenha ajudado vocês, tá? Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Alguma dúvida? Só deixar aqui nos comentários, tá? Que eu vou estar explicando pra vocês. Não esqueça do joinha do vídeo, tá? Não esqueça de se inscrever. Adicionar o... Ativar o sininho, né? Que vai me ajudar muito, tá bom, galera? Beijinho no coração de cada um de vocês. Até a próxima. Tchau, tchau, tchau.